Hoje a noite não tem fio, o baile acaba e vai na rua, vai na rua, vai na rua, vai na rua Vira o copo, vira a noite, ela se ira e joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda Eu tô de campeão na mão, vim só pra ver bundão, se amanhece o dia já tá na rua, eu tô comprando os papais Tô de campeão na mão, vim te dar sarradão, sarra novinha que quica, que pula maluca, que joga a bundão, vai Se preparar, porque hoje eu vim pra embaçar, avisa safada, que pro bacão vou arrastar Abita bem, abita vai, amanheceu eu quero mais, abita bem, abita vai, vou lá comprar um pouco no WM Abita bem, abita vai, amanheceu eu quero mais, abita bem, abita vai, vai, vai Cê não tá entendendo nada do que eu tô falando, vai continuar dançando do mesmo jeito Hoje a noite não tem fio, balha cabe, vai na rua, vai na rua, vai na rua, vai na rua, vai na rua Eu tô de campeão na mão, vim só pra ver bundão, se amanhece o dia já tá na rua, eu tô comprando os papais Tô de campeão na mão, vim te dar sarradão, sarra novinha que quica, que pula maluca, que joga o bundão, vai Se preparar, porque hoje eu vim pra embaçar, avisa safada, que pro bacão vou arrastar Abita bem, abita vai, amanheceu eu quero mais, abita bem, abita vai, vou lá comprar um pouco no WM Abita bem, abita vai, amanheceu eu quero mais, abita bem, abita vai, vai, vai Cê não tá entendendo nada do que eu tô falando, vai continuar dançando do mesmo jeito Abita bem, abita vai, abita vai E aí Legenda Funk, original